E aí galera, aqui vai começar mais um Jornal SD. Roda a vinheta. Sobre sexta passada, ocorreu o especial Dia dos Pais, que foi uma bênção. Todos os pais adoraram estar lá. Foram várias gincanas que ocorreram. Jornal da vinheta. 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 No dia 17 e 18 houve o SDA Camp, agora vamos passar os melhores momentos que ocorreu nele. Boa noite, estamos em mais um SDA Camp, o primeiro SDA Camp. Um frio, muito frio, estamos esperando o caminhão descarregar, como vocês podem ver, os meninos aqui, olha lá, o chão bem, todos, vamos montar a barraca agora, valeu pessoal. E aí 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 E aí